Beleza, transmitindo ao vivo a apresentação à Massa Regueira Hoje aqui na Barraca Rádio de Tião Brasil, na feira São Cristóvão A cerveja verde, amarelo e vermelho A cerveja verde, amarelo e vermelho Ela é das cores do reggae e ela vem do Rio Grande do Sul A cerveja regueira polar Cerveja regueira polar é o seguinte É a cerveja que tem as cores do reggae Verde, amarelo e vermelho Tá certo? Alô regueiros, em geral, quem quiser Beleza, quem quiser ter aí no seu bar do reggae A cerveja com as cores do reggae, verde, amarelo e vermelho Eu apresento pra você diretamente do Rio Grande do Sul A cerveja verde, amarelo e vermelho A polar, tá certo? Tá vendo aqui? Agora eu vou mostrar aqui pra os regueiros O refrigerante que não é Guaraná Jesus, mas é da Jamaica Das cores jamaicana Presta atenção Verde, amarelo e preto Olha aí, ó Tá certo? Não tem, assim como a cerveja polar Não tem no Rio de Janeiro No Rio de Janeiro não tem esses dois elementos O refrigerante do reggae, jamaicano, preto, amarelo e verde E também a cerveja do reggae, a cerveja polar Verde, amarelo e vermelho também não tem, tá certo? No Rio de Janeiro Tô aqui apresentando o vestido Atenção senhoritas e senhoras O vestido Rastafari, tá vendo? Vestido Rastafari A bolsa do reggae Beleza? Além da cerveja É, aqui ó Refrigerante jamaicano Certo? Dentro da legalidade, tá vendo aqui, ó? Ó, legalidade Tá certo? Cores da jamaica Preto, amarelo e verde Cor nacional da jamaica Né? Refrigerante Agora aqui, ó Polar, cerveja Verde, vermelho e amarelo É, das cores do reggae, tá certo? Polar, Rio Grande do Sul Certo? E aqui, ó Refrigerante Preto, amarelo e verde Cor da jamaica Que é de São Paulo Então, esses dois artigos não chegam no Rio de Janeiro Tá certo? Então, preste atenção Aqui na barraca do reggae Além das calças exclusivas Tem o vestido também Tem a bandeira do cavalão Né? O homem na relação com a mulher A canga do Bob Marley Aqui a égua psicodélica A mulher com toda a liberdade de expressão A mulher com seus desejos Né? É, exatamente A mulher hoje em dia tem seus direitos na sociedade Direitos civis Tá aí a égua psicodélica O cavalão eu te amostrei O marido dela Tá certo? Temos aqui Bolsas Bolsas, ó Bolsas Pode ser colocado por dentro da roupa Pra não ser roubado Seus pertences Certo? A bolsa Bob Marley Pode ser colocado por dentro da roupa Não por fora E aí Tá certo? A menina tem seus pertences protegidos Na covardia do roubo e do assalto Certo? Aqui você tem a tiara também Jamaicana Tiara jamaicana Além das Né? Das toucas Né? E das calças aqui Né? Produção Certo? Beleza? Agora vamos apresentar pra vocês Algo além do Lula Lula lá Nosso presidente da república Certo? Vamos esperar aí A justiça A justiça que sabe Aqui nós temos o cavalão Oba-prima do Museu do Louvre E aqui ó Lançamento hoje Pra Frente Brasil Hoje já começou a Copa do Mundo A abertura já foi Já começou a essa hora Já tá a Copa do Mundo Se desenrolando E nós temos aqui a bandeira A canga da Copa do Mundo Pra Frente Brasil Salve a seleção Aquele hino Da Copa de 1970 O refrão Pra Frente Brasil Tá certo? É a canga Bandeira Da Copa do Mundo Pra Frente Brasil Na Copa do Mundo Quem sabe o Exa vai vir Agora dessa vez Então tá vendo aqui Hoje começou a Copa do Mundo Já tem a canga Ela é exclusiva Não tá à venda Em nenhum lugar do Rio de Janeiro Rio de Janeiro não tem Tá vendo isso aqui ó Rio de Janeiro não tem Só aqui na barraca Rádio de Itião Brasil Na Feira de São Cristóvão Tá certo? Pode vir aqui Barraca Rádio de Itião Brasil Na Feira de São Cristóvão Pegar Seu artigo de reggae Certo? Nós estamos aí ó A bolsa Olha a bolsa Como ela é bonita aqui ó Certo? Bolsa de reggae Beleza? E aqui O vestido Alô madame Alô gatinha Zona Sul É Aí ó Presta atenção Vestido Vestido de reggae Rastafari Vestido de reggae